Bom, bom dia novamente aí. Galera, nessa primeira parte da aula aqui a gente vai tentar ver o assunto de dinâmica em trajetórias curvilíneas, que envolve um pouco de força centrípeta, alguns conceitos importantes que seriam abordados, certo? Bom, então é importante aí compreender alguns assuntos, esses assuntos para a gente fazer alguns exercícios logo depois. Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Vamos começar então aqui, dinâmica em trajetórias curvilíneas, certo? Ok. Bom, a gente já viu isso anteriormente que quando um corpo está em rotação, quando o corpo está em rotação, ele tende a realizar, quando ele realiza um movimento circular, esse corpo, em relação ao centro da circunferência, ele tem um raio, e ele executa esse movimento aqui de tal maneira que ele vai ter uma força centrípeta, uma resultante centrípeta e uma velocidade aqui tangencial, né? Uma velocidade tangencial, a força é a força resultante centrípeta, beleza? De tal maneira que essa resultante centrípeta, chamado de força centrípeta, ela é a massa produto da aceleração centrípeta, né? Como a aceleração centrípeta é v² sobre o raio, ela depende justamente dessa mudança da velocidade. Então, essa força centrípeta, ela é diretamente proporcional à velocidade ao quadrado e inversamente proporcional ao raio, certo? Com isso, um problema simples sobre esse assunto é uma curva sendo realizada por um carro, dinâmica, dinâmica, em trajetórias, em trajetória, curvilínea, né? Beleza, opa! Então, estamos aqui trabalhando com dinâmica em trajetória curvilínea, né? Então, o que acontece? Bom, retomando aqui, quando um carro, ele realiza uma curva, vou tentar representar aqui melhor, olha só, Opa, que bug é esse aqui? Só um minuto. Vai dar certo, vai dar bom. Deixa eu só organizar isso aqui. Aê! Excelente! Excelente! Bom, aqui, galera. Bom, basicamente, era isso que eu queria fazer, né? Você tem, você tem uma curva sendo feita aqui por um carro, certo? O carro está fazendo uma curva, certo? E, nesse momento que ele está fazendo a curva, ele está tentando realizar essa curva aqui, ele sofre a ação dessa força centrípeta, certo? Ele sofre a ação dessa força centrípeta. Tudo bem? Tudo bem? Então, nesse momento que ele está realizando essa trajetória, que ele começa a realizar essa trajetória, ele começa a sofre a ação dessa força centrípeta pela mudança da direção do deslocamento que ele está fazendo. Então, como a velocidade dele é perpendicular à força aqui, ao longo do momento em que ele começa a mudar de direção, essa força vai apontando para o centro da circunferência e está realizando essa curva. Então, se a curva, vai ter um ponto aqui assim, que representa o raio da trajetória que ele está fazendo aí. Ok? Bom, e aí qual é o detalhe? que se ele entra na curva com alta velocidade, ele vai sofrer o deslizamento do atrito, né? Porque o pneu do carro na curva, na curva aqui, quando ele está realizando essa curva, ele sofre a ação de que aqui está o carro, aqui está o carro, certo? Bom, na hora que ele está fazendo a curva, suponha, na hora que ele está fazendo a curva, o que acontece? Essa força centrípeta, ela vai, resultante de centrípeta, ela vai puxar ele, tende a puxar ele para o centro da circunferência, da curva, e a força de atrito, no caso, ela é contrária, né? A direção que ele quer escapar, que é para fora da curva. Então, a força de atrito, o FAT, ela é, impede ele de deslizar para o lado de lá, de derrapar, né? Então, ela é no sentido contrário, no deslizamento. Só que, a força centrípeta é a resultante centrípeta. Então, a pergunta que fica é, qual é a velocidade máxima que esse carro, ele pode, pode ter, para que ele não derrape nessa curva? ou então, a velocidade máxima é igualar a resultante centrípeta à força de atrito, ao FAT. Isso aí vai ser a velocidade máxima que ele pode ter para fazer essa curva. Tendo em vista que, a gente tem aqui, força normal, né? É a mesma normal, né? Esse N aqui é um só, vamos dizer, né? Eu desenhei duas vezes para mostrar como se fosse do pneu ali. Então, você vai ter que, M, V ao quadrado sobre R, é igual à força de atrito que é, mi, mi cinético, aí, né? Mi, M, G, só que, né? Que aqui seria normal, no caso. M, V ao quadrado sobre R. Considerando que essa curva, ela está horizontal, ela não tem nenhum tipo de, ela não tem nenhuma inclinação, né? Senão, muda um pouco o problema. Aí, você tem, simplificando ali a massa, você tem, então, que a velocidade que esse carinha entra na curva é proporcional a mi, R, G, tirando a raiz quadrada, né? A raiz quadrada de mi, R, G. Essa é a velocidade máxima que ele consegue entrar na curva sem deslizar o carro, né? Então, isso aí é justamente a velocidade máxima que um carro consegue entrar na curva sem que ele deslize. Certo? Então, isso aqui é um exemplo de aplicação de trajetórias curvilíneas. Beleza? Bom, para por aí? Não. você tem situações também importantes serem tratadas como o pêndulo simples, o pêndulo cônico também, né? que você vai ter bom, exemplo, no pêndulo o pêndulo simples, né? Você tem algumas coisas importantes a serem faladas. Bom, o pêndulo simples, por exemplo, você tem algumas ideias a serem tratadas, né? Você tem uma superfície aqui de apoio, né? Vendo a lutaria aqui, aí você tem que ele vai fazer um movimento nessa direção aqui, depois ele vai para outra extremidade ali e ele tende a voltar, né? A ficar oscilando. Bom, o que é importante saber no pêndulo simples é que a força peso sempre está direcionada para chamar aqui de MG, né? A força peso sempre direcionada para baixo, no sentido da... a direção do centro da Terra e no sentido também para baixo. E aí você tem o Py aqui, que a gente chama de Py, que seria essa MG cosseno do ângulo θ aqui. O ângulo θ é o ângulo que está inclinado ali o... o pêndulo e aqui você tem o Px que é MG sendo θ, né? Beleza. o que é que é importante saber disso tudo aqui? Além de que há uma força de tração aqui sendo suportando aqui a... Bom, a gente tem que saber o seguinte, que... essa força de tração ela depende da resultante centrípeta também, né? Que é justamente a resultante centrípeta é a resultante devido a ter uma velocidade essa bolinha tem uma velocidade quando ela está se deslocando então a gente igualando a resultante centrípeta a tração menos o que MG cosseno θ que é o Py aqui né? Py aqui seria o Px a mesma coisa, né? e aqui seria o peso aí você tem que no instante qualquer instante de tempo que você tem aí que a velocidade vai ser na verdade a tração, né? na corda por exemplo ela é a força centrípeta mais MG cosseno θ né? Só que o que acontece é... como a velocidade da bolinha é máxima aqui no centro né? esse ponto aqui eu chamo aqui de ponto A ponto B e ponto C ela é máxima no ponto B a velocidade da bolinha e mínima ela é zero no caso no ponto A e no ponto C então se ela for zero a força a velocidade não tem a componente aqui da velocidade que é o força centrípeta dá zero, né? então o que acontece é a tração dessa corda nos pontos máximos que é o A e o C de amplitude máxima que é aquele chegando mais alto então aqui nos pontos nos pontos A e C né? vou botar aqui amplitude são os pontos de amplitude máxima né? então nos pontos de amplitude máxima o que acontece é nos pontos de amplitude máxima nós temos que a tração ela não tem essa componente aqui da velocidade porque a velocidade é zero isso aqui é zero a velocidade aqui é zero, né? V igual a zero então isso aqui tudo é zero e aí só sobra aqui a tração depende só do PY nos pontos de e ao contrário nos pontos B no ponto B vai depender justamente da velocidade que tá passando ali a tração, né? a tração na corda a tração que tá sustentando esse pêndulo né? e a priori isso aí é uma verdade aí extremamente importante de ser tratada bom problema interessante seria assim o pêndulo cônico né? que é um pouco diferente do pêndulo simples pêndulo cônico certo? que nesse caso o pêndulo simples ele tem uma oscilação em um único plano que é o plano é um plano assim é o plano né? é entre Y e X já o pêndulo cônico o pêndulo cônico ele tem o quê? o pêndulo cônico ele em vez dele subir e descer ele gira em torno de um eixo o pêndulo zinho lá que é basicamente né? você tem aqui você tem equivalente ele tá ele tá girando em torno né? ele tá girando em torno de uma né? trajetória aqui ó galera prova oi nesses casos a força centrípeta ela sempre será resultante? isso a força centrípeta ela é o resultante então nesse caso aqui onde é que é a direção que ele tá girando em torno de onde desse centro aqui né? então a força centrípeta ela vai apontar pra onde né? a velocidade no caso ela vai estar o tempo todo tangente aqui né? ela vai tá girando em torno dessa circunferência que que foi aí que tá aí né? apresentado o centro ali no meio ali né? diferente do pêndulo o pêndulo o centro é aqui a base aqui de apoio no tetozinho aqui né? a força centrípeta tá apontando pra lá já botar até a velocidade aqui já como é que eu posso dizer? já aqui no pêndulo cônico a força centrípeta aponta pro centro que não confunde não se confunde com o pêndulo simples é diferente né? é outra outra realidade aqui a forma de funcionar o pêndulo cônico ele forma uma trajetória parecendo um cone por isso que chama de pêndulo cônico né? pra perceber aí diante disso a equação vai mudar porque eu tenho uma tração deixa eu tentar representar deixa eu ver se eu consigo é você tem então isso aqui você tem que ele tá girando em torno disso aqui né? e aí aí você vai ter agora a representação aqui dos vetores você tem tração aí você tem a centrípeta pra cá né? pra o centro da trajetória e você tem a força peso aqui que a gente já sabe né? a força peso apontando pra baixo bom então o que que acontece? se a gente decompor a tração aqui em ty e tx a gente vai obter aí a relação que funciona aqui o pêndulo cônico como? eu vou pegar eu vou pegar aqui né? eu vou fazer ty ty é justamente igual ao peso né? que é mg aqui e o tx é igual a força centrípeta tá igualando-se né? a componente da tração em x com a componente da tração em y ali né? com o peso e a tração em x com a força centrípeta aí vai me aparecer aqui o que? vai me aparecer aqui que t ty é o que? vamos imaginar aqui ó não ficou muito legal aqui mas aqui você tem um ângulo teta o ty ele vai ser o que? o t cosseno o t cosseno basta você fazer ali que você vai enxergar isso vai ser igual a o peso que é mg e o t seno que é o tx vai ser igual a mv ao quadrado sobre r ok? bom beleza então se eu simplesmente de cara aqui dividir uma equação pela outra que é a mesma coisa que substituir o t um t no outro se eu dividir uma equação pela outra eu vou ter se eu dividir a de cima pela de baixo no caso né? ficaria seno teta sobre cosseno teta é mv ao quadrado sobre r sobre mg e aí o t vai embora né? por isso que eu escrevi ficaria então o que? tangente de teta né? v ao quadrado então a velocidade a velocidade que ele está girando em torno vou botar ali ó a velocidade que ele está girando em torno desse desse dessa desse pêndulo depende exclusivamente de da raiz quadrada de m r g né? tangente do ângulo formado ali em cima teta então essa essa seria a velocidade com a qual esse corpo está se deslocando no pêndulo cônico dependeria da massa viz o raio viz a gravidade viz a tangente de teta ô desculpa esqueci a massa a massa eu não cortei né? desculpa aqui tira o m aqui também porque aqui aparece em cima e embaixo né? então fica só rg tangente de teta né? não tenho não tenho a massa não beleza pessoal? ok então era aqui beleza então aí temos pêndulo simples o pêndulo cônico que está tudo trajetória curvilínea e aí a gente tem também outros problemas interessantes serem aplicados que é esse aqui é importante eu vou falar agora sobre isso a gente finalizar aqui a parte da teoria inicial aqui da aula sem dificuldade isso aqui já vai ser suficiente para a gente resolver alguns exercícios certo? bom ótimo agora essa parte final aqui que a gente vai ver aborda o seguinte a seguinte ideia olha só quando você né? vou chamar de movimentos é movimentos típicos curvos beleza? como é isso? olha só quando um corpo né? ele realiza um movimento de uma subida de uma região assim circular né? tipo uma ladeira e tal que tem uma curva o carro que está realizando essa curva ou a moto tanto faz quando ele está realizando esse movimento o que acontece com ele? ele vai sofrer a ação da força centrípeta tentando empurrar ele para o centro da trajetória né? desde quando ele vinha de lá até cá né? desde antes até depois ele vai sofrer a ação dessa força centrípeta beleza? olha lá então quando ele ele realiza uma subida numa curva ele está sofrendo a ação da força centrípeta o detalhe é que durante esse momento ele tem ele tem aqui também uma força normal beleza? uma força normal também não há de deixar de se falar que ele tem uma velocidade aqui é uma velocidade que está tangenciando é tangente a força centrípeta beleza? bom o que a gente quer saber aqui né? a normal ela está se contrapondo a força peso e a força centrípeta aí está no bolo aí contribuindo com a normal o que a gente vai concluir isso aqui? que a resultante centrípeta na curva aqui é normal é peso menos normal peso menos normal bom e aí se ela é peso menos normal a normal que é a a normal que é a força de contato do carro com o solo é a força é a peso né? aqui menos a força centrípeta então a normal ela é o peso menos a força centrípeta tem outras palavras que eu vou deixar assim por enquanto que quando ele está em regiões né? que a curva é pra dentro ele está a curva é pra dentro de onde ele está realizando a normal ela vai diminuir com a velocidade né? com a força centrípeta aí que vai surgir isso faz com que é ele é quanto maior a velocidade que se faz uma curva menos contato você vai tendo com o solo né? quando alguém faz uma curva numa velocidade muito alta ele pode perder o contato do chão e sair do chão como a moto que está fazendo uma curva e tal ele pode perder o contato devido a velocidade que ele está realizando aquela curva perceba que a normal ela depende do peso menos a força centrípeta então maior velocidade vai ter maior força centrípeta vai ser maior subtraído aqui até o ponto de esse normal poder ser zero e perder o contato com o solo então esse é o caso número um né? é a curva né? o caso um aqui que é como se fosse uma curva na qual o centro né? é pra dentro no caso no caso ele está subindo né? e a curva está a força centrípeta está apontando pra baixo no caso né? e aí a gente tem outro caso né? esse aqui foi o primeiro vou chamar aqui de só um nome aí depois e agora é ao contrário ele está descendo uma região de depressão assim o que aconteceria com ele? bom aqui né? é a situação contrária a força centrípeta agora está apontando para cima porque a curva ela é né? o raio dela está acima em vez de ela não estar abaixo né? então aqui eu tenho os mesmos vetores normal aqui pra cima a normal está em contato com o solo e eu tenho o peso aqui da mesma forma que tinha antes né? mesma orientação mas a força centrípeta mudou de posição então se a força centrípeta agora ela é normal menos peso é ao contrário então a normal vai ser somada com a força centrípeta então nesse caso nós temos né? nós temos situação né? essa situação aqui na qual o 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 ela vai agora ser somada bom certo? professor oi então eu posso considerar que toda a toda força que estiver na mesma direção em sentido da força centrípeta vai ser maior nesses casos aí não entendi mas aí tem que analisar toda a circunstância né? mas por exemplo no caso de cima o peso vai ser o maior certo? a maior força é maior do que a normal o peso é maior que a normal o senhor considerou o peso menos a normal certo? e embaixo também a normal é maior do que o peso então eles estão na mesma direção em sentido da força centrípeta então posso considerar isso? não entendi você quer considerar o que? que você falou no final? eu quero considerar que a força que estiver na mesma direção em sentido da força centrípeta vai ser maior sempre vai ser maior por exemplo em cima a normal é maior que o peso embaixo o peso é maior vai ser maior porque a centrípeta vai fazer subtrair da outra contrária né? isso vou somar no caso então professor nesses casos o senhor fez como se o carro tivesse colado ao chão não é? se ele não tiver colado não é isso mas eu não entendi porque o senhor botou que força centrípeta é igual peso menos normal se a força resultante não seria força centrípeta mais peso menos a normal não? mas é isso a centrípeta é uma própria força resultante entendeu? é chamado resultante centrípeta entendeu? a força centrípeta ela é a resultante perceba que nos outros problemas eu fiz a mesma coisa tá viadindo aqui nos outros problemas eu fiz a mesma coisa eu igualei a centrípeta aqui a todas as forças que estavam atuando entendeu? a força centrípeta ela é chamada de resultante centrípeta então ela não é uma força que surge aleatoriamente ela é uma força que ela é resultado de outras entendeu? então nesse caso ela 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 interage com o peso e a normal aí né? a centrípeta então ela é uma força resultante entendeu? agora não é ela não é uma força ela é chamada resultante centrípeta ela existe quando há mudança de direção da velocidade de direção né? no tempo então a velocidade tá mudando de direção aí surge essa resultante centrípeta por isso que eu tô igualando aqui ela a peso menos normal entendeu? qual a ideia? entendi obrigado tranquilo aí é e aí dentro disso aqui a gente discorre roda gigante e o caso do globo da morte isso é importante do loop do globo da morte que é o seguinte eu vou botar aqui globo da morte já é um pouco diferente né? globo da morte ou loop vou botar aqui barra loop como assim? bom você tem você tem é que um corpo vou botar logo isso aqui pra me ajudar bom se você tem aqui seria como uma moto vamos supor né? que tá que tá acima da é mais difícil desenhar a moto que um carro pelo amor de Deus se você tem uma moto aqui certo? em cima da 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 curva ele tá fazendo essa curva né? no globo da morte o detalhe é que pra ele fazer essa curva ele tem que ter velocidade né? e aí você tem a centrípeta embaixo apontando pra cima em cima apontando pra baixo tendo em vista que ela vai sempre estar direcionada pro centro da circunferência que ele tá realizando essa curva beleza? aí é velocidade aqui mas já viu é tangente a força centrípeta bom e o detalhe é que eu tenho aqui peso pra baixo normal pra baixo também a única coisa que não é pra baixo que só embaixo que é normal vem pra cima né? o peso continua pra baixo e aí a gente vai ter beleza força centrípeta resultante centrípeta é peso mais normal então a normal ela depende isso aqui opa não perceba o seguinte que ela é fcp menos peso beleza? aí que tá o detalhe se o peso for maior né? se o peso for maior que fcp acontece o que Gabriel? você que é um cara aí pode pedir se o peso for maior que a força se interpretar acontece o que ali? cai ele vai se é exatamente a normal a normal vai ser aqui se o peso é maior essa normal seria negativa né? ele ele teria um valor aqui não suficiente para sustentar ele lá para ele sustentar a normal tem que ser positiva né? vou até apagar aqui então para que ele haja para que ocorra né? o contato o contato com a a superfície né? a superfície desse globo da morte aí para que ocorra o contato com a superfície a normal ela tem que ser sempre positiva ou igual a zero quando eu digo igual a zero é que assim se for igual a zero ele nem cai nem sobe ele fica no limite ali de cair entendeu? ele nem sobe não que não tem como subir ele nem cai nem fica ele está no limite na verdade né? então para que ocorra o contato com a superfície ele tem que satisfazer essa condição aqui normal tem que ser maior igual a zero para normal ser maior igual a zero vocês concordam comigo que no mínimo no mínimo é a força centrípeta né? menos o peso tem que dar zero ou seja a força centrípeta tem que ser igual ao peso se igualar ao peso consegue enxergar isso? então isso aqui vai nos provocar a ideia de que mv ao quadrado sobre r tem que ser no mínimo mg se você simplificar as massas você vai ter que a velocidade que esse carinha tem que ir é é isso aqui ou seja v é a raiz do raio vezes a gravidade beleza? então aí está o globo da morte e o loop como assim? a velocidade que ele tem que ter para conseguir regerar essa centrípeta igual ao peso para que a normal não seja não seja deixe de existir né? não deixe de existir para que ocorra o contato a normal ela tem que ser maior igual a zero então no mínimo então no mínimo a força centrípeta ela tem que ser menor menos o peso tem que ser zero então a força centrípeta é igual ao peso e aí nós temos que a velocidade tem que ser raiz de rg é isso que acontece beleza? então a velocidade mínima que ele tem que ter né? vou botar aqui velocidade mínima para que pessoal? para realizar o loop né? realizar a curva para realizar essa curva aí que é o loop professor oi? e se a força centrípeta ela for maior que o peso? não tem problema se ela for maior que o peso ele ele empurrar ele vai ter uma sustentação essa força normal maior ainda ou seja ele vai estar continuando preso né? preso a trajetória ele vai continuar preso ao teto sem cair entendeu? não tem problema é o caso que nem o caso da daqui do descendo aqui perceba que essa descida é parecida com ele de cabeça para baixo né? se você pegasse essa situação aqui essa situação aqui só vou fazer isso aqui com para te mostrar se você pegasse isso aqui colasse e rotacionasse a situação né? a diferença é claro é que o peso o peso aqui vai estar para baixo mas a circunstância é que é lá em cima né? na curva que ele está fazendo a normal ser maior do que ser maior do que o peso vai fazer com que ele tenha mais sustentação ele esteja mais preso ao ao teto né? mas não vai implicar em nada além disso entendeu? por hora né? por essa análise então para ele conseguir ficar grudado no teto a força centípeta ela tem que ser maior ou igual ao peso para ele se manter grudado ao teto? exatamente ele tem que ser a centípeta tem que ser no mínimo igual então a gente trabalha com o mínimo para achar a velocidade mínima porque se a gente descobrir a velocidade mínima toda a velocidade acima disso vai continuar ele conseguir realizar o loop então o importante é saber o mínimo o mínimo é importante entendeu? porque na questão ele vai botar lá assim ó será que ele consegue fazer essa curva com essa velocidade? aí você acha o mínimo e compara com a velocidade que ele deu no problema aí você consegue resolver entendeu? as questões? deu para entender? o que eu estou falando? deu, professor beleza vou juntar isso aqui com isso aqui ok então agora a gente pode chegar nos exercícios né? a gente vai praticar já esses conceitos aqui aí tem aqui roda gigante também essas coisas a gente vai vendo aí aos poucos aí como é que isso vai chegar ok? show vamos lá vamos ver um exercício aqui maneiro para a gente resolver começar do primeiro não é importante para não ter que vamos lá o primeiro exercício fixação página 75 página 75 aí nós temos vamos lá uma criança gira no plano horizontal uma pedra com massa igual a 40 gramas presa em uma corda produzindo movimento circular uniforme MCU a pedra descreve uma trajetória circular de raio igual a 72 centímetros ele falou o plano horizontal é como se fosse aqui você tem uma pedra sendo girada uma pedra sendo girada sendo girada e o raio aqui que ele disse é 72 centímetros o raio da trajetória sobre a ação de uma força centípeta de módulo igual a 2N se a corda se romper qual será a velocidade em metro segundo que a pedra se afastará bom a velocidade que ela vai se afastar é a velocidade que ela está girando é a mesma então se a resultante centípeta ele já deu que é 2 então a gente pode igualar aqui a força centípeta a 2 que ele disse ali a resultante centípeta força centípeta de módulo igual a 2 então vai ficar com isso aqui que a velocidade ao quadrado é duas vezes a massa vezes r nesse caso aqui e a velocidade é a raiz disso aí nessa questão pessoal por causa que deu 2 aparece esses 2 aqui não é isso aqui não é a fórmula não aí você vai ficar com a massa que é em grama tem que botar em quilograma porque a velocidade vai dar em metro segundo 0,04 vezes o raio que tem que botar em metro resolver essa essa questão essa situação aqui isso vezes 2 vezes 0,72 dá 1,44 né 1,44 vou botar aqui que eu estou 0,1,44 né então dá isso aqui apagar isso aqui fiz essa conta aí eu separo as raízes aqui não tem problema nenhum já sabe que isso aqui é uma verdade e vai dar quanto esse cara da matemática aí esse cara da matemática 12 sobre 10 2 sobre 10 24 sobre 100 0,1 professor eu acho que ali no início o senhor o senhor trocou o lugar do 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 isso mesmo real real pô vou ter que apagar isso aqui tudo nem vou dar o luxo de ficar perto disso aqui valeu verdade eu troquei ali me confundi aqui na hora de escrever V é a raiz de 2R sobre M era para ter apagado de cima nem vi apaga isso aqui bom valeu Gabriel aí dá foi Gabriel falou foi professor ah valeu então raio 072 e aqui 0,04 aí você vai voltar 1,44 sobre 0,04 não vai não vai ter dificuldade isso aqui vai dar 1,44 sobre 4 porque esse 100 aí do denominador cancela dá 12 sobre 2 6 metros por segundo já tirei a raiz já então letra A a resposta é correta beleza questão simples aí substituição direta não tem nada de mais de outro planeta a gente não precisa se preocupar com isso beleza substituição direta não tem muita dificuldade bem é com isso vamos ver outra questão aqui tem umas questões boas aqui por aqui essas que envolvem só a força de atrito ou que envolvem só a força de atrito são fáceis tipo você tem que calcular e tal é só substituir não tem muita dificuldade não as questões que são mais são aquelas que começam a envolver outras forças no mesmo problema não só a força de centrípeta então a exemplo a exemplo tem uma questão da AFA da página 80 eu acho não 76 que fala o seguinte para dessa bom a questão fala isso aqui o sistema abaixo m1 igual a m2 que é igual a 1 kg são objetos que giram com velocidade angular ômega 2 radiano por segundo presos a um cordel apoiado sobre o plano horizontal calcule em newton a tração no cordel que liga m2 ao ponto o e aí galera ponto o seria aqui né bom ele quer saber então qual é a tração que liga m2 ao ponto o vamos desenhar aqui m1 m1 m2 desenhando separadamente desenhando separadamente por quê para ficar mais fácil de ver o que está atuando sobre isso aí pessoal é um plano horizontal certo então se é um plano horizontal o peso não vai interferir que o peso estaria no plano horizontal ele estaria para dentro isso aí está girando tipo em uma mesa entendeu então estaria girando assim isso aí não vai atrapalhar em nada o problema né é como se eles estivessem girando em uma mesa certo então a força peso e normal se anulam aqui você imaginar se tiver dúvidas agora vai enxergar a normal e o peso se anulam então é o plano horizontal beleza aí a gente vem aqui M1 quais são as forças que estão atuando ali M1 eu tenho eu tenho aqui uma força centrípeta aqui atuando uma resultante atuando aqui em 1 eu tenho aqui a tração 1 vou chamar de tração 1 certo só mais nada tração 1 foi o centrípeta 1 não tem o peso o peso é pra baixo não vai interferir em nada nesse caso deixa lá não confundir e o 2 aí eu tenho T1 pra cá empurrando T2 pra cá que são cordas diferentes trações diferentes e novamente a resultante centrípeta 2 aqui pra cá bom então a minha a minha equação vai ficar F a resultante centrípeta em 1 é T1 aqui a resultante centrípeta em 2 é T2 menos T1 suave suave então as duas equações estão aí o ômega a velocidade angular é igual para os dois assim verdade deixa eu voltar aqui ó esqueci de comentar na primeira deixa eu juntar uma coisa com outra aqui na primeira parte da aula é a gente pode escrever essa força centrípeta aqui como sendo como ver a velocidade escalar igual a velocidade angular vezes o raio isso a gente já viu na aula presencial ainda quando a gente estava tendo aula presencial que a velocidade escalar é igual a ômega a velocidade angular vezes o raio eu posso substituir no lugar do V aqui isso aqui e obter que a força centrípeta também pode ser escrita dessa forma aqui ó e cancela né os cancela os o raio fica isso aqui m v m ômega desculpe ao quadrado vezes R então essa força centrípeta também pode ser escrita de duas formas ou assim ou assim não vai mudar em nada porque uma está a função da velocidade escalar outra está a função da velocidade angular como elas estão relacionadas só são formas diferentes de escrever a mesma coisa né então então a gente pode utilizar essa forma essa forma número 1 e essa forma número 2 aqui depende do problema como esse problema daqui de agora opa peraí ok como esse problema daqui de agora ele necessita ele quer de nós o ômega ele dá o ômega então eu vou escrever assim trípeta em função disso aí m ômega ao quadrado vezes R igual a T1 sim aqui é R1 no caso R1 seria o maior seria o raio o raio aqui seria a soma ali um metro com um metro dá dois metros então R1 é dois metros e o R2 que seria a metade é um metro é o raio do dois ali e aí suave então o T1 se eu quiser encontrar direto aqui vai ser bem ele quer na questão ele quer o T2 ele falou qual é a tração a tração no cordel que liga M2 ao ponto O ou seja ele quer aqui o T2 que eu chamei de T2 não é isso aí T1 é Mv m ômega ao quadrado R em R1 então o ômega é o mesmo para os dois que estão girando no mesmo plano acoplados um no outro então seria 2 ao quadrado perdão vezes a assim a massa que eu não coloquei mas dá 1 né 1 vezes 2 ao quadrado e o raio 2 raio 1 é tração 1 4 vezes 2 8 suave essa é a tração 1 bom e qual é então a tração 2 vai ser a tração 2 é FCP mais T1 né hidratação 2 seria M ômega ao quadrado raio 2 aqui porque FCP2 né é do outro corpo mais T1 então a tração 2 seria seria 1 vezes 2 ao quadrado vezes 1 mais 8 que é a tração 1 então seria que a tração 2 vai ser maior ainda 4 mais 8 12 newtons letra D beleza galera tá aí tá aí o problema aí que a gente tá resolvendo beleza beleza novamente esse exercício aí deu essa resposta letra D 12 newtons beleza bom botar um problema aqui pra vocês resolverem eu acho que você pode voltar rapidinho please valeu 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 suave ó hum ah pode falar professor eu não entendi porque que T1 tá agindo sobre outro bloco T1 mais que T2 não lembro na verdade no bloco 2 porque que T1 tá agindo sobre ele bom imagina o seguinte imagina que se você está girando e ó você tá segurando a mão de alguém que tá mais afastado que você do centro da trajetória além de você ter a sensação de que tá sendo empurrado pra dentro que é o T2 tem alguém empurrando pra fora que é o T1 porque a tração ela ela vai empurrar sempre em direções assim né o T1 vai tá pra lá no sentido de te empurrar e o T2 pra cá então o T2 ele depende de T1 porque a tração T2 ela como é que eu posso dizer ela vai ser a soma da tração 1 com a centrípeta que tá te empurrando também pro centro da trajetória lembrando que as trações são forças que elas por si só não existem elas dependem de outras forças por exemplo se você tem um bloco preso um bloco direcionado pra baixo ou preso uma corda assim pendurada um bloco quem faz a tração surgir é o peso do bloco que faz a tração surgir tanto que se você bota o bloco essa corda no plano horizontal e ele tá sobre uma mesa não tem tração porque não tem nada empurrando ele na direção da tração então a tração precisa de alguém pra gerar ela como a primeira foi gerada pela centrípeta que tem a ver com o raio da primeira então já já tínhamos calculado e o T2 dependeria tanto da da centrípeta que tá gerando o T2 quanto da T1 que tá empurrando ele tá aumentando essa tração 2 porque ele tá empurrando ele no sentido contrário então essa tração 2 acaba aumentando a tração 2 depende do T1 e da centrípeta é isso que mostra a equação então por isso que a tração 2 ela é maior do que a tração 1 porque ela ela é aumentada justamente porque a tração 1 tá empurrando mais ainda o corpo né o corpo 2 no caso certo tá conseguindo entender aí mais ou menos sua pergunta foi o que mesmo porque a tração 2 é maior isso não foi porque que tem a tração 1 agindo no bloco 2 ah não mas essa essa pergunta é fácil responder eu pensei que era até mais complicado que isso se eles estão presos pela corda onde tem corda e você tá tendo um movimento aí circular essa a corda só tem uma forma de não ter tração quando tem corda que é não ter força nenhuma atuando ali provocando aquela tração mas se aquela corda tá girando tem a resultante centrípeta que faz com que existe essa 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 tração aí empurrando a corda então se tem a corda tem que ter tração no caso aí né então se não tem uma corda aqui prendendo 1 a 2 aqui a corda que eu desenhei aqui se tem a corda tem que ter tração a única forma de não ter tração tendo corda é não tendo força atuando um exemplo é você tem um bloco você colocou uma corda só que essa corda tá no chão aí não tem tração mas se ela tá sendo empurrada por algo tá sendo puxada por algo por exemplo aí tem que tá empurrando pra baixo aqui aí ele vai sofrer a a ção você não escolhe tipo não vai ter porque só como eu falei a única forma de não ter tração é se não tiver força mas como tem essa força centrípeta que provoca essa tração então essa tração ela existe entendeu é isso bom tranquilo então eu ia colocar mais exercício enquanto eu vou salvar todos os negocinhos que eu fiz bom deixa eu escolher uma aqui pra vocês fazerem ah beleza essa aqui é fácil bom deixa eu fazer um negócio aqui só um minutinho quer dizer, a 3 é mais fácil que a 5 deixa eu colocar aqui a questão é essa eu vou deixar aqui nesse pinch só porque eu vou copiar a aula lá aqui desde o início para salvar melhor bom estou conseguindo enxergar aí? não não é? 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 Tô ocupado aqui, que apareceu uma mensagem pra mim aqui, que alguém entrou na conta, né? Espero que... A chamada continua aqui, engraçado é isso. Eu não vou mexer em nada, a chamada continua, mas deu uma mensagem aqui como se alguém estivesse entrando na conta que eu tô utilizando aqui do curso. Deixa lá, né? Se não caiu, tá de boa. O importante é não cair. Geralmente, às vezes, cai direto. Suave. Tchau. 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 Pronto, galera. E aí? E aí, galera? Vou voltar aqui. E aí, galera? Bom, quem respondeu aí já a primeira três, né? Já conseguiu chegar à ideia de que o atrito, né? Já tinha lá a ver. Não, sem a raiz, né? Já coloquei ali. Terça hoje, né? O raio. Sábado. Domingo. Domingo. Segunda. Três. Ok. O raio é o que ele quer, né? Dor. Oh, quatrocentos. Letra D, realmente Isso aqui é fácil Certo? Letra D Hoje é 16 Pelo assunto da semana passada mesmo Fosso reatriz? Beleza Segundo agora, pessoal Um bloco É colocado na borda exterior de um carrossel de raios 5 metros Dá uma volta a cada 30 segundos O carrossel Para que o bloco permaneça sobre o carrossel O coeficiente de atrito deve ser Novamente Para ele não escorregar o FAT Igualando É igual a situação do carro Aí vai Das contas vai aparecer isso É o mesmo assunto, por sinal, né? Ah, tá Como ele deu 30 Você pode colocar O ômega é o quanto? Uma volta a cada 30 segundos Então é 2π Uma volta sobre 30 π sobre 15 Essa é a velocidade angular Então seria π sobre 15 Vezes o raios 5 Velocidade é π sobre 3 Então a velocidade é π sobre 3, né? Eu vou botar aqui ao quadrado Tirar o raios de lá O raio é 5 O mi é π ao quadrado Pode ser considerado 10 Aí Aqui é isso Dois, né? Uma dízima aí Professor Para achar a velocidade No comprimento da velocidade angular Não tinha que usar 2πr, não? Oi? Para achar a distância que ele percorre em 30 segundos Que o ômega é Δθ sobre Δt Esse Δθ aqui não tem nada a ver com o raio Ele é só radiano No caso ele é só Quanto ele girou em radiano, entendeu? Não é comprimento E se você multiplica pelo raio Ele vira uma medida de comprimento Entendi, entendi Verdade, verdade Radiano é uma medida adimensional Ela não tem dimensão de nada Radiano Ela Uma medida É Ela Bom Exatamente Então radiano Aqui não precisa multiplicar não Entendeu? Aí seria 0,02 A velocidade linear Não é dada em metros por segundo? Sem o π? É Mas a velocidade sim Depende do raio Velocidade linear Não angular Aqui é angular Que eu estou colocando aqui Para achar A velocidade linear Aí eu multipliquei para o raio Depois Aqui Aqui o raio Botei aqui agora Aí deu π sobre 3 O pessoal já tinha achado 0,02 aí, não? 1 sobre 45 Aproximadamente Aproximadamente 0,02 Né? Bem aproximado 0,02 0,02 Então seria a letra A Só isso Beleza? Apesar de O Ser lento 30 segundos Ali O Mas O raio É É grande Então a força centrívida Também é alta Aí nesse caso É o que acontece Sacaram? Aqui? Questão fácil Questões fáceis Isso aqui Suave, né? Sem muita dificuldade Vamos então Para a próxima Escolher mais ou menos Questões aqui Para a gente fazer Boas Questões boas Beleza? Vamos lá É Hum Uma questão boa Que interessante Para a gente resolver Diferente dessas aí Vou fazer essa aqui Rapidamente Não tomar muito tempo não Da AFA Vou botar até Na outra página Só para a gente Não ter que Gastar espaço Aqui Essa aqui é Pô Essa aqui é de boa Olha lá O pêndulo Da figura Abaixo Gira Apresentando Um ângulo Teta De abertura Em relação A vertical Afirma-se que Primeiro A força Centrípeta É a força Resultante Verdade? A gente já falou Que a força Centrípeta É a resultante Centrípeta, né? Nesse caso Para cá Então é verdadeira Pá Resultante Centrípeta Variando Dois Variando a velocidade O período Permanece inalterado Será que é verdade isso? A gente não fez Hã? Diria que é falso A gente tinha calculado Que a velocidade Ela depende da raiz De não sei o que lá É É G, né? G Centrípeta Teta Mais alguma coisa, né? Oi? Não entendi Eu diria Que era verdadeiro Peraí Deixa eu só conferir aqui Né? RG Centrípeta Teta Pô Para deixar Até essa aqui Rapidinho Era para Esse aqui Estar junto Disso aqui Porque não juntou Bom Olha lá RG Tem gente Teta Isso aí mesmo Então Se RG Tem gente Teta Se RG Tem gente Teta Então É O V É o ômega O V É o ômega O ômega Vezes R Né? Se eu jogar Para lá Esse R aí Dá para fazer Essa conta? Dá para fazer Essa conta aí? Variando a velocidade O período Permanece inalterado? Não, né? Se V Ó Se V É o ômega Vezes R E ômega Depende do período É 2π Sobre o período Se eu aumento Se eu aumento o V Eu diminuo o ômega Eu diminuo o T E vice-versa Então É falsa Então É falsa Você pode Esquitar de novo? Velocidade Depende Do Velocidade angular Vezes o raio Certo? Então Se você Aumentar Velocidade Você Diminui Se você Aumenta Velocidade O período Tem que Diminuir Porque Se V É 2π Sobre O ômega É 2π Sobre o período Então Se a velocidade Aumenta O período Tem que Diminuir Para a velocidade Se a velocidade Diminuir Fazer o Fizer ao contrário O período Vai aumentar São Inversamentos Proporcionais Então Se aumenta A velocidade Variando De qualquer forma A velocidade O período Tem que alterar Também Entendeu? É meio óbvio Que o período É o tempo Que ele gira Dá uma volta Não é? É o tempo Que ele dá uma volta Saquei Professor Obrigada Nada A não ser Que o ângulo Mude Tem essa relação Também O comprimento Também Mude Mas eu Creio Que não vai Não vai fazer Tanta diferença Que Vai mudar De qualquer forma Eu posso Considerar Que a velocidade Linear É o comprimento Sobre Período? Como? Velocidade linear Comprimento Verso o período? Sobre o período Comprimento Sobre o período Dois PR Sobre o período? Pode Porque É É O comprimento Da curva Que ele está fazendo Mas Isso não Geralmente Essas informações A não ser o raio É dado Na questão Não tem problema Nenhum Isso aí Que você está falando Está correto? Entendi o que você falou Nada A tensão Do fio Diminui Com aumento De teta Será que é verdade? Lembra que a gente Havia feito lá Lembra assim Mais ou menos Ty É T Seno T Cosseno Eu acho T Cosseno Teta E é igual Era igual Ao peso E Tx Era T Seno Era igual A FCP Se não me engano Não Acho que era isso É Focentrípeta Ele perguntou Se a tensão Diminui Com aumento De teta Né É só Vê aqui Agora Bom Pelo que parece Como é que a gente Vai concluir Isso aqui Se ela diminui Com aumento De teta Né Se ela Depende T Depende Por exemplo Se o seno Aumenta Se o ângulo Aumenta O seno Aumenta Né Isso aí Vai diminuir Aqui A tensão Pode ser Pode ser Que isso Ser a verdade Olha lá Se aumenta O ângulo Teta O seno Eu passei Para lá Dividindo Pela força Centrípita Né Eu nem botei O raio Aqui Ele não Ele não Disse que se Altera Nem a Velocidade Nem a Massa Nem o raio Então É verdade Né Por que deveria Aumentar Junto com Teta Não necessariamente Professor No caso O teta Ele não era O ângulo Máximo Então quando Tá na Exemplo Não O ângulo Máximo A tensão A tensão É máxima No caso Em teta Não Ali foi o pêndulo Simples Esse aqui É o pêndulo Cônico Ah é sim Verdade Não tinha reparado Não tem problema Nenhum Não Isso aqui Eu fiz sem querer Peraí Apagar esse negócio Aqui Na hora que eu escrevi Sobrepôs Bom Aqui ó Acho que foi essa aqui Ela Ela É máxima A tensão É máxima No Não Eu não falei máxima Não Eu falei Não é máxima Não Ela é Na verdade Ela é Menor Ela é a menor possível Ela só depende Do Do peso No Como é que eu posso dizer a palavra No Na amplitude máxima Ela Ela vai anular ali A força centrípeta Só vai depender Do 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 Y Já No cônico Aí você tem Essas duas componentes A gente já viu ali na equação Que Se o seno cresce Se o θ vai aumentar Aí Dividido por um número maior A tração diminui A tensão no caso Diminui Então seria Verdadeira Essa aqui Realmente Verdadeira E Né Seria verdadeira Então seria Letra B Apenas 1 e 3 A 2 não A 2 é falsa Certo? O gabarito dessa tá errado Tá dando letra A Tá dando letra A? Deixa eu ver aqui uma coisa Ah, deve estar errado D Cosseno Theta Igual a MG MG O Cosseno Ele faz o que? Com o aumento do Theta Oi? No caso O cosseno Com o aumento do Theta Ele diminui? Não Não necessariamente Deixa eu ver O seno Começa em zero O cosseno O cosseno Diminui, né? O cosseno diminui Com o aumento do Deixa eu ver aqui Deixa eu só certificar aqui Né? O cosseno Bom É isso que eu estava analisando Agora que o detalhe que vai mudar é o seguinte É realmente eu acho que é Tá errado Aqui, beleza Deixa eu corrigir Bom Bom É verdadeira Essa aqui é Essa aqui é falsa Falsa? Peraí A tensão Do fio Diminui com o aumento de Theta Porque o que acontece Eu estava percebendo aqui Agora Como o raio muda também Quando muda Theta Isso aqui Isso aqui Sofre alteração O mais fácil é ver com isso aqui Isso aqui então Não seria tão válido Porque o raio aumenta também Quando você muda o Theta A maneira mais fácil de ver É essa aqui O cosseno O cosseno aqui Quando o Theta aumenta Quando o Theta aumenta A tração diminui Porque o cosseno de Theta diminui Quando o Theta aumenta O cosseno diminui Então O T O T aumenta Aumenta? Deixa eu ver Se o cosseno de Theta Diminui O Theta aumenta Eu diria que sim Então é falso aqui Então a segunda Ela é verdadeira Não Aí tem que analisar de novo aqui Para saber se é verdadeira Eu estava tentando analisar Naquela hora Eu vou fazer aqui V igual a Ômega Sobre Ômega vezes R Porém Qual o detalhe Que O detalhe é que É que Eu tinha que olhar a equação Por um todo aqui Variando a velocidade O período Permanece inalterado Eu estava querendo olhar isso Naquela hora Seria Deixa eu olhar aqui Vamos ver Eu não queria apagar Vamos ver a 2 aqui Ômega Vezes R Substituir ali Se eu jogo esse R Para baixo E jogo para dentro Fica isso aqui Ômega Aí você joga G Tangente de teta Sobre R E aí Fica o que aqui Se eu inverter Bom Dá isso aqui O período Depende disso aqui Bom O que que está me faltando Aqui Cumprimento É 2πR Não é isso? Ele perguntou Se o período Se o período Variando a velocidade O período Permanece inalterado Variando a velocidade É porque aumenta Tanto o raio Quanto a tangente Muda Se você aumenta A velocidade Tanto o raio Quanto a tangente Vai mudar Esse que é o detalhe Muda o raio Também Quando você Muda a velocidade Acho que a forma Mais fácil De enxergar É o que eu estou Fazendo aqui Substituir o raio Na expressão Aqui O raio É V sobre ômega O raio é V sobre ômega Era para eu ter Feito isso antes Então ficaria 2π Se eu Eu fiz um negócio Muito doido aqui Deixa eu tentar Apagar isso aqui Logo Refazer essa conta Aqui Para a gente Concluir a segunda Questão Alternativa aqui Bom Então Olha lá Deixa eu tentar Fazer aqui de novo Se V é a raiz De Rg Tragente de teta É O V é igual a Ômega Vezes R Então Professor Oi Estaria errado Se o senhor Considerasse No caso A velocidade Igual a 2π Velocidade Igual a Ômega Vezes R Sendo ômega 2π Vezes o período E R A velocidade Sobre ômega Aí ficaria Velocidade Igual a 2π Vezes a própria Velocidade Sobre o período Vezes ômega Não daria para tirar A resposta No caso Disso não Só estou pensando Um pouco aqui Porque aí Se a velocidade Aumenta O período Não necessariamente Se modificaria Já que ele está Multiplicando O ômega Gabriel falou Que a 3A é falsa O tempo Ele Não é uma unidade Grandeza Relacionada Com a velocidade Onde se aumentar A velocidade O tempo Ele pode diminuir Ou se Diminuir a velocidade O tempo Pode aumentar E o período Não é considerado O tempo Sim Mas O detalhe aqui É que Quando você aumenta A velocidade A curva Também aumenta Então acaba Você tendo que Comparar Com a relação Entendeu Está entendendo O que estou falando Sim Entendi Que o Delta S Vai aumentar É O Delta S Vai aumentar Então tem que ver Se o Delta S Aumentar Na mesma proporção Que a velocidade Aumentou Mas eu acredito Que não Não tem como Não Que Que o período Ele vai Ele vai ter que Diminuir De qualquer jeito É Tipo Acho que Eu acredito Que o O período Ele vai mudar Vai variar De qualquer jeito Pela velocidade Tanto É É isso Aqui 2π V V Sobre g Tanto g Teta Tipo A tante g Teta Ela vai mudar Sacou? A tante g Teta Ela Aí você tem Aqui Que o período Vai mudar Em relação A velocidade Mas O ângulo Também muda Então vai diminuir De qualquer jeito Não é isso? Deixa eu apagar É isso aí Agora A tensão Do fio Diminui Com o aumento De teta Será que Isso é verdade? Se ela diminui Com o aumento De teta? Não Ou ela aumenta? Aí os outros Eu diria que ela aumenta Também acho que ela aumenta Eu diria que ela aumenta É Professor O coseno Ele não aumenta Até 45 graus E depois Começa a diminuir? Ele diminui De 0 a 90 Não de 45 a 90 não Porque assim Professor Só de a gente Considerar A terceira Falsa Dá pra chegar Na resposta É Eu sei Mas aí Provando Que a 2 Também Ela é Como eu dizer Verdadeira Porque É isso Bom Eu vou dar uma olhada Aqui Nessa questão De novo Como ela é uma questão Biconceitual Assim Não tem Você está usando As equações Para tentar obter Não tem conta Eu vou dar uma olhada Melhor depois E Eu vou mandar Para vocês Tá bom Essa daí Deixa eu ver Se eu copiei a outra Deixa eu ver Acho que sim Bom A gente vai dar uma olhada Então seria A alternativa Seria A A Isso Não Seria A Não é isso Considerando a 3 Falsa Só poderia ser a letra A Pronto Eu vou dar um saque Ali Para ver Apesar de que No gabarito Tem várias erradas Mesmo É Esse aqui Esteja certo A B Esse módulo Tem várias erradas Nesse capítulo Márias Eu lembrei agora Pode falar Pode falar A terceira Dá para Não A terceira Tipo Ela Fica falsa também Se o senhor considerar A força centrípeta Sobre o período Igual o seno de teta Aí Depois fica A força centrípeta No caso Sobre MG Igual a Tangente de teta Sim E depois Ficaria Saquei O período Igual ao MG Sobre o cosseno teta Porque quando você vai Dividir seno Por tangente Aí depois No caso Fica Que o teta Ele tem que ser Maior ou igual a zero Ou Menor ou igual a 90 Já que você dividiu O MG Sobre o cosseno de teta Saquei Entendi Entendi mais ou menos Eu sei o que você está falando Da equação aqui Que o senhor estava usando Essa aqui Tx igual a T Sendo teta Sobre o fosso centrípeta É Sim 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 Eu usei Na verdade Fosso centrípeta Sobre o período Igual ao seno de teta Aí depois eu dividi Sim O seno de teta Por tangente de teta E me deu que o período É igual a MG Sobre o cosseno de teta Sim É isso Eu estava analisando Porque você tem duas formas De analisar Você olha pelo Tx Ou você olha pelo Ty Mas eu vou fazendo papel aqui Porque no computador Geralmente Eu me atrapalho mais Do que fazendo na Na mão Porque a tela é maior E tudo Eu fico É mais fácil Ficar desatento Ao que eu estou fazendo Vou tentar fazer depois Na mão aqui Para ver Se realmente é isso E aí É Eu confirmo com vocês Tranquilo? Tranquilo MG16, não é isso? 16? Show Isso Isso aí Vou mandar para vocês A aula E vai estar gravada Também mais tarde No Youtube O Suério sempre coloca Tranquilo? Valeu galera Beleza professor Beleza professor Esta feira A gente continua Mais questões Para a gente resolver Valeu? Um abraço Até sexta Bom dia e boa aula Para vocês aí Tchau tchau Valeu 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 Tchau